Com tanto atendimento médico em um só lugar, o vigilante Manuel Carlos Pereira aproveitou o momento para cuidar da saúde dele. O atendimento é ótimo, por onde eu passei fui bem cuidado, então até agora está sendo melhor. Medi a pressão, medi a gregsemia e vou falar com o médico agora. No mutirão de atendimento realizado pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, em média 400 pessoas são atendidas diariamente. Os 15 serviços oferecidos vão da área de saúde, oficinas, palestras sobre violência contra a mulher e outros. Maria Cruz Araújo procurou atendimento de citologia para se prevenir contra o câncer de colo de útero. Sempre quando tem, eu venho, porque é sempre bom a gente cuidar da saúde. É muito importante. Eu vou fazer, já vou fazer todos os exames que eu tiver aqui, eu vou fazer. No trabalho de parceria da gestão municipal com outras instituições, cerca de 150 pessoas são disponibilizadas para atender o público. Para a gente verificar como é que estão os padrões, né? O próprio paciente vir verificar como estão os seus padrões na glicemia, feria e pressão, já também para consultar e fazer o acompanhamento para que ele tenha já... Alguns já vão receber diagnóstico de algum problema já para ser tratado e outros é só questão mesmo de acompanhamento. O mutirão é realizado tanto na zona urbana como na zona rural. Dessa vez, a ação foi na Escolinha Tia Joana, no bairro Volta Redonda. Independente de onde seja, nós vamos com toda a logística, toda a nossa staff, proporcionar o melhor para a população. Esse é o nosso intuito, nosso objetivo.